rapaz eu sou um cara que rapaz eu sou doente por mulher eu amo mulher eu amo eu amo mulher demais sei que porra é isso praga de mãe a mãe jogou uma praga que eu ia gostar de mulher até morrer eu gosto tanto de mulher que eu vou mandar um recado pra vocês em inglês mulher eu I love you to you vocês viu xala